Música Os remédios alternativos tem conquistado mais público a cada dia. Nós visitamos uma farmácia de manipulação e você vai conhecer de perto o processo de fabricação desses medicamentos. Foram muitos anos tomando remédio. Glaucia, como muitos personagens que mostramos no programa, também não gosta de sentir dor. E foi justamente um incômodo nas costas que fez a jornalista procurar um médico. Eu achando que era cálculo renal, porque eu tenho cálculo renal. Fui para a emergência como uma ida comum à emergência para ver como estavam os cálculos. E chegando lá o médico pediu uma tomografia para ver os cálculos. E quando veio a tomografia, o resultado, os cálculos estavam lá, lindos, como sempre estiveram. Mas veio junto essa provável lesão cística no pâncreas. Ou seja, teria aí a possibilidade de ser um tumor de pâncreas. A partir dessa suspeita, o hospital quase virou a segunda casa dela. Exames e mais exames. Cada exame era uma loucura. Eu fazia muita amizade com os médicos que faziam meus exames para tentar saber deles, né? Puxar um pouco deles e aí, o que é isso e tal. E eles não falam, né, para você. Então você tem que esperar mesmo aqueles, sei lá, quatro dias, cinco dias para sair o resultado de uma ressonância. Com o resultado em mãos, ela ficou um pouco mais aliviada. O tumor não era maligno, mas precisava ser retirado o mais rápido possível. Eu tive que fazer uma cirurgia, tive que tirar metade do pâncreas, tive que tirar vesícula e tive que tirar o baço na mesma cirurgia. E por que o baço? Porque o pâncreas e o baço, eles são ali ligadinhos. O mais perigoso era, inclusive, uma hemorragia. Não era nem a coisa da lesão mesmo. É, depois dessa explicação, já deu para sentir que a vida dela mudou radicalmente depois da cirurgia. O hábito de tomar remédio desapareceu. Afinal, o médico acredita que a lesão no pâncreas tem a relação direta com o medicamento forte que a jornalista tomou, sob prescrição médica, durante alguns meses. O médico falou para mim, Glaucia, tudo pode ter causado isso. Mas uma das causas mais prováveis, quase que certeza, é do uso da medicação. Então, essa medicação que eu usei muito tempo, para pele, e uma outra medicação que eu cheguei a usar um tempo, por causa da glicose, a minha glicose não era também muito certinha. Então, eu tomei um remédio para glicose, para controlar, e o médico também acha que eu tomei uma dosagem a mais. Depois desse baita susto, o remédio que entra na casa dela é o natural. Esse, por exemplo, é um floral. Eu tomo uma gotinha e tal, para poder ir tentando. Nada de remédio para depressão, nada de remédio para nada, para ansiedade. Os remédios naturais, como homeopáticos e fitoterápicos, têm ganhado a confiança do público e até dos médicos. Eles têm receitado cada vez mais as substâncias naturais. A gente faz a fórmula individualizada, com a dosagem específica para cada pessoa. Então, a diferença da forma manipulada para o medicamento comercializado, é que o médico tem a opção de manipular a forma conforme a necessidade do paciente dele. Com a dosagem, com o peso que o paciente precisa, com a forma farmacêutica. Se o paciente tem dificuldade de ingerir um comprimido, ele pode fazer um xarope. Então, a gente dá N possibilidades do médico atuar com o paciente dele, para que ele tenha uma adesão melhor ao tratamento. O governo também reconheceu a importância dessas substâncias. E, em 2006, criou um decreto para o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O farmacêutico explica que a eficácia desses medicamentos é comprovada cientificamente. Os fitoterápicos são feitos através das plantas medicinais, através de extratos, óleos, extratos secos. São diferentes de ervas medicinais. As ervas, elas não contêm esses extratos. Ela é só planta pura. O fitoterápico, ele é um medicamento. E, como medicamento, ele tem que tomar cuidado com toxicidade, os efeitos colaterais. Mas ele só tem substâncias naturais. Uma resolução de maio deste ano da Anvisa facilitou também a industrialização dos fitoterápicos. Eles ficaram mais acessíveis à população. Antigamente, os fitoterápicos tinham que ter os mesmos critérios dos medicamentos tradicionais, como biodisponibilidade, é para ver quanto ele é absorvido no organismo. Isso dificultava os laboratórios pelo valor, pelo custo, para poder produzir esse medicamento. E você sabe como é feita a produção de um medicamento fitoterápico? O Rafael explica. O atendente vai repassar essa receita para o centro de processamento, onde ele vai editar um rótulo, emitir uma ficha de pesagem, com os cálculos de quanto vai cada substância, e ele vai passar isso para a parte de pesagem. Na pesagem, ele vai selecionar as substâncias, pesar essas substâncias e passar para a parte de encapsulação. Depois de encapsular o produto, ele vai para a parte de peso médio, onde é feito o peso médio de todas as formulações feitas no dia. Aí, depois que ele fez toda essa parte de peso médio, o medicamento é contado, conferido o número de cápsulas e repassado para uma última conferência, onde ele vai conferir a cor das cápsulas, o aspecto do medicamento e a rotulagem. E depois, sim, ele vai para a expedição, para ser entregue aos clientes. E vale lembrar que mesmo os remédios naturais não podem ser tomados de forma abusiva, apesar de serem feitos de extratos e plantas, podem causar efeitos colaterais. Essas substâncias, os fitoterápicos, eles também podem causar efeitos colaterais. Então você tem que tomar cuidado ao tomar, ele não é tomar aleatoriamente. O Repórter Justiça fica por aqui. Mas eu volto na semana que vem com novas histórias para que você conheça um pouco mais sobre os aspectos jurídicos e as leis brasileiras. Tchau! 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 Tchau!